Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na noite desta segunda-feira, o secretário de Transportes do Estado, Pedro Westphalen, participou da sessão da Câmara de Vereadores de Tapes, a fim de apresentar o projeto e sanar dúvidas de vereadores sobre a obra da ERS 717. A previsão que você não gosta de fazer, depende de muitas coisas. Foi uma semana chovendo, depois de começar ainda. Tempo de obra de cinco a seis meses o tempo de obra. Cinco a seis meses, mas quando eu entregar não dá pra... Sim, sim, aproximadamente cinco a seis meses. De obra. Ao fim da sessão, o secretário falou também com a imprensa. Já tendo sido assinada essa ordem de início pelo governador Sartori, nós tivemos um roteiro na região, em Sertão Santana, a Sentinella é aqui, em obras que deverão ser licitadas em Sertão Santana e também realizadas lá em Sentinella. E aqui em Tapes, esse trecho tem importância muito grande e que tem impactado negativamente na economia aqui e na vida das pessoas. É uma reivindicação, é uma necessidade local que vai impactar positivamente agora naquilo que era muito negativo. Secretário, quanto aquilo que foi dito relativo a uma decisão do STF ter forçado o governo do Estado a fazer a obra, isso confere? É verdade isso? Eu não estou sabendo, não estou sabendo, mas pode ser que eu seja notificado, ainda não fui notificado. E eu sou o secretário de transportes. Após, o secretário e sua equipe seguiram para uma recepção realizada na sede campestre da ABB. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto